Quando a gente acha que não há mais espaço para indignidade, atenção, nunca corram o risco de achar que o bolsonarismo já chegou ao limite. Não tem. Põe isso na cabeça. Não tem. Então, mesmo o governo que ameaça agora com o confisco da vacina que eles sabotaram, que esse governo sabotou, aí eles fizeram isso aqui. O Ministério da Saúde planeja gastar até 250 milhões de reais para distribuir comprimidos de hidroxicloroquina. Eles estão guardados em estoque, já que nenhum estado ou município manifestou interesse neles. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, mais de 2,5 milhões de unidades do remédio devem ser encaminhados para o programa Farmácia Popular. Ou seja, Reinaldo, a ideia é distribuir o medicamento de graça para a população, para os mais pobres principalmente. Esses 250 milhões seriam um reembolso para os estabelecimentos conveniados. Além da hidroxicloroquina, o Ministério também quer distribuir o antibiótico azitromicina, no que chamou de kit Covid. Enquanto isso, o presidente do Supremo faz discursos do mundo da lua. Nós já vamos chegar lá. Olha aqui. Você vai distribuir isso e distribuir para uma população pobre, sem acesso regular a médicos, tomando drogas de altíssima toxicidade, se mal administrada, fora de um tratamento regular. A hidroxicloroquina é sabidamente inútil, a azitromicina é usada para evitar a infecção oportunista, mas sob cuidados médicos, quando as pessoas estão internadas. Não existe tratamento preventivo. O que vai acontecer é que muitas vezes a pessoa vai dar um espirro, às vezes até de alergia de rinite, não sei o que, pode começar a tomar essas coisas, sem nenhum acompanhamento médico. Não é possível, não é possível que o Supremo vai permitir isso. Ministro Luiz Fux, o senhor não pode tomar uma ação de ofício neste caso, mas alguém certamente recorrerá ao Supremo. E o senhor aí puxando o saco de Sérgio Moro de novo? General Pazuello, eu chego a ter um... Eu não tenho, na verdade. Para ser franco, não tenho, porque o senhor está fazendo escolha consciente, determinada. Mas assim, do ponto de vista puramente técnico e jurídico, eu chego a ter pena do senhor com a quantidade de ações de improbidade administrativa que o senhor vai enfrentar vida afora. O senhor não sabe a tempestade que o aguarda. Porque isto é tudo, tudo. Gastar esse dinheiro, o dinheiro que foi gasto já produzindo remédio, esse dinheiro que vai ser gasto para distribuição, tudo isso é improbidade administrativa na veia. Na veia. E vocês estão achando que não vai acontecer nada. E vai. E vai acontecer. Obviamente, é preciso recorrer à justiça para impedir que isto aconteça. Isto aqui corresponde a intoxicar os brasileiros. de novo, nem um tostão para a Coronavac que eles querem confiscar. E 250 milhões só para distribuir uma porcaria inútil que não serve para nada, no caso da hidroxicloroquina e no caso da azitromicina, que é usada para evitar a infecção oportunista bacteriana para quem está doente, não pode ser tomada assim sem nenhum controle médico. Vocês não têm o menor senso de decoro de juízo. E os médicos que concordarem com isso são vagabundos. Vagabundos é o que são. Deveriam rasgar o diploma. Abram a tenda de curandeirismo. Picaretas. E quem diz que vocês são picaretas são as maiores, as pesquisas as mais importantes e abalizadas do mundo. Mas tem gente que está muito triste com esse negócio de associações médicas responsáveis de não endossarem a hidroxicloroquina. Vai. Ainda na linha do absurdo, Reinaldo. O Ministério Público Federal em Goiás requisitou informações a partir de um inquérito civil à Sociedade Brasileira de Infectologia. O motivo? A entidade contraindicou o tratamento precoce com cloroquina e vermectina contra a Covid. A manifestação é assinada pelo Procurador da República, Ailton Benedito, um bolsonarista de carteirinha. Nas redes sociais, ele defende esses medicamentos e já até processou uma agência de checagem. A agência Aos Fatos citou o procurador numa reportagem titulada Apoio à cloroquina engaja mais no Twitter sustentado em desinformação. Ele foi listado como uma autoridade que publica fake news sobre o remédio. Ailton Benedito diz ter entrado com esse processo por violação aos seus direitos fundamentais. É, a única coisa, né, doutor procurador, é que o senhor entrou no Juizado Especial de Pequenas Causas, o antigo Juizado Especial de Pequenas Causas, a Justiça Especial, a JEC, que limita os direitos de defesa. O senhor, sendo um procurador, limitar o direito de defesa é uma coisa triste. Agora, quanto a isso aqui, por que o senhor desconfia? O senhor não conhece os estudos sobre a inutilidade da hidroxicloroquina? O senhor está inconformado com isso? O senhor acha que isso é uma mera questão de opinião? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, outra coisa, o ministro Luiz Fux anda muito ocupado produzindo discursos inúteis. O Supremo Tribunal Federal precisa começar a pensar sobre este veso que começou a ter no Brasil de uma divergência de opinião ou então aquilo que se considera calúnia, injúria e difamação e que as pessoas têm o direito de recorrer à Justiça, mas não ao Juizado Especial em que se limita o direito de defesa. Dejuizado Especial para outras coisas, para aquilo a que foi destinado originalmente. Considerando que a questão da liberdade de expressão está regulada pela Constituição, doutor, me parece um mau uso da Justiça. O senhor não acha? É uma pergunta. Hoje realmente está do balaco-baco, né? Hoje está do balaco-baco. e aí o senhor não acha que o senhor